Oi, tudo bem? Aqui é da 7ª Agência Imóveis de Itanhaém. Estamos aqui para te mostrar uma casa nova, do lado praia, que acabou de ser construída. É uma casa novinha, com dois dormitórios, uma suíte, um excelente acabamento, piso em porcelanato e com piscina. Essa casa entrou à venda agora, está fazendo os últimos retoques de acabamento e eu vou te mostrar ela em todos os detalhes. Os muros são altos, está com um portão de alumínio branco. Ó, logo na entrada nós temos uma garagem, cabe aí um carro confortavelmente, dois acho que já ficaria meio apertado. Porque no espaço da garagem, o construtor achou melhor colocar uma piscina. Eu também acho legal. Melhor uma piscina do que vaga pra carro na garagem, não é? Agora, se você quiser uma casa com um espaço maior na frente e sem a piscina, a gente tem também. Ó, essa casa é novinha, tem um piso antiderrapante no quintal. Aqui tem essa piscina com cascata, já tudo ligado, funcionando. Pra você se refrescar nesse verão. A casa toda foi pintada numa cor clara, com textura. Tem essa varanda coberta aqui na frente, que dá pra você colocar uma rede, ficar se descontraindo aí com a sua família. E olha, ainda ficou um bom espaço no quintal. Ó, o piso da casa é um piso todo claro. Tipo porcelanato. A sala ficou bem ampla. Com essas janelas em alumínio, deram bastante luminosidade pra casa. Ela já tá tudo com lâmpada de LED, com iluminação indireta. Separando a sala da cozinha, tem esse balcão de granito. Que dá pra você usar ele de mesa. Aqui tem essa pia enorme. Essa pia deve ter aí uns dois metros e meio, pelo menos. Um espaço embaixo pra você fazer o gabinete. Aí agora é só a questão da decoração, né? E o acabamento final, de acordo com a sua criatividade. Mas realmente tá muito bonito. Aqui na parte de trás, tem um corredor, que leva ao banheiro social. Muito bem acabado, de bom gosto. Pia de granito. Revestimento cerâmico até o teto. Detalhes em gesso. As portas internas são todas de madeira. Aqui o piso dos dormitórios, é de um revestimento cerâmico, que imita madeira. Fica bem aconchegante. Olha que bonito. O quarto do meio é um tamanho bom. As janelas são de alumínio branco. De qualidade. Os rodapés também acompanham o mesmo estilo, que imita madeira. É um estilo bacana de construção. Aqui atrás, nós temos uma suíte. Também com esse piso, tipo madeira. É uma suíte bem ampla. Janela de alumínio branco, também. Suíte com pia de granito. Esse construtor trabalha muito bem. Essa casa tem toda a documentação. Dá para ser financiada por ban. Dá para você sacar o seu fundo de garantia, usar ele como entrada. Isso se você tiver, é claro. E financiar a diferença. Aqui nós estamos na praia de Cibratel. Um local bem residencial. Tem vários moradores. A avenida principal que dá acesso à praia tem todo tipo de comércio. Restaurante, mercado. É uma oportunidade, gente. Essas casas aqui costumam vender muito rápido. Então, não perca tempo. Entre em contato pelos nossos canais de atendimento. Logo abaixo desse vídeo, tem a descrição com o preço, forma de pagamento, os nossos contatos. Se você gostou, chame a gente em particular. Faça um orçamento e agende a sua visita. Olha só que bacana a visão da janela da sala, né? E esse barulhinho da piscina, então? Muito legal. Essa casa é novinha, acabou de ser construída agora. Está nos últimos detalhes de acabamento. E está prontinha aqui, esperando por você. Entre em contato. Chame a gente em particular. Nós somos a sétima agência de imóveis. Agende a sua visita. E não perca tempo, hein? Essa casa vai vender bem rápido. Nós ficamos aqui, aguardando por vocês, hein? Um abraço. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma